Campeão Brunão! Copa da Romênia! Campeão! 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 Olha a menina, uma outra menina agora! Essa bebê, culpa! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Você é live, frato! Você é live, meu! Você é live, meu! Você é live, meu! Me dá, meu! Me dá, meu! Você me dá, meu! Você me dá, meu! Você me dá, meu! Você me dá, meu! Entendi! 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 Depois ou depois? Depois ou depois? Não é que os meus gins vão adicionar tudo? Todos, todos! Você é no Instagram de Gustavo! Miki! Como é essa? Como é? É importante! Não, muda, muda! Não, muda. Não muda antes de Miki. Ficou muito. Ficou muito louco! Ficou muito louco! Vamos para a torcida, vamos para a torcida família Vamos para a torcida um pouco Vamos para a torcida, vamos para a torcida Vamos nos ajustamos Campeone Andrei Campeone, Campeone Olé, olé, olé Família do Brasil, sou campeão da Romênia, ganhamos de 2 a 0, fiz um gol, fiz uma assistência, estou feliz demais, é isso. Brunão aqui, meu irmão. Meu irmão, meu irmão está aqui. Me traz sorte. Você sabe, me traz sorte aqui. Muitos quilômetros. Você vê o campeão? Meu irmão, velho, velho. . 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 É uma chance, mas somos campionistas e isso é o que conta das pessoas. Porra puttana. Vem ver, aquele que me chama de elo. Que coisa! Que coisa! É! 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 Campioni! Você vai lá? Não. Ah! Março. Março, geğıtto. Está a 100 minutos o lugar que está. A gente vai começar pela entrevista no live? Alive? Alive! Oh Bruno! Fica aí no live! A Gustavo tá indo pra entrevista ao vivo ali E eu tô indo de assessor de imprensa É a nova função aqui Ok, entrevista Entrevista oficial ali do Gustavo Brunão, novo assessor de imprensa aqui E aí E aí E aí E aí E aí Vamos ver a criança gastando o Romeno Se tá voando ou não Petritsa ali Botei a segunda caixa Botei a segunda caixa E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Ohouriu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Entrei no outro lado, porque no outro lado entrou para o arquibancado. Ah, entrar no campo, você vê isso? Eu pulei o arquibancado. Ah, depois te deixaram entrar? Deixaram não. Ela falou, não vai deixar. Ela falou, vai pô, meu irmão, pô, doce! Ah, ele põe. Aí, mano, o cara não queria deixar de dentro não. Ela falou, não estava muito. Vai, não vai. Aí eu pulei e saí correndo. Mas a gente estava em mais cinco lá. A gente estava em tudo meio errado. Se quiser, eu não vou. Vecisa! Vecisa! Cara! A gente estava no perfilto! Fui perfeito! Cuidado! Não chinesearam agora, família! E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL